Oi! Pra começar, Exu não é o Diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de Eu. Grigio! Grigio! Você senta uma presunto! Grigio! Bom, hoje... Teremos o primeiro episódio... Eu aqui ó... Ah, vai dar! Hoje teremos o primeiro... Que é esse bom que vai... Tá, vai, ficou bom. Tá. Hoje será o primeiro episódio da nossa série... Descomplicando o Blair. Essa série vai consistir em vários episódios... De... Vídeos explicando as coisas do canal Blair. Que algumas pessoas, por exemplo, não entendem. Fala um que quando você tá cansado... Seu cérebro começa a trabalhar mais. Fonte vozes da minha cabeça. O que não faz sentido nenhum, mas é... Mas é... Antes de começar... Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like... Que ajuda bastante. E bora pro vídeo. Bom, gente... A primeira frase aí... Que a gente fala bastante... Rodar. Você deve estar se perguntando... Rodar? Mas como assim? Você vai sair rodando numa roleta? Rodar é o ato... De incorporar no orixá. A gente fala rodar... Por ser mais simples de falar do que você falar... Você vai incorporar? Você está indo incorporar em um orixá? Alguém chega e fala assim... Ai, eu fui pra uma festa de canoblé... Esse dia... E se você rodou... Você incorporou, gente. Mas é que a gente não vai ficar falando isso, tá? E o mesmo a gente usa como virar. Não é que virou de lado, de costa... Não. Virou é incorporar também. É o mesmo significado de rodar. E a próxima palavra é... E que? É... Quer dizer que a pessoa tá mentindo... A pessoa tá usando falsidade... E o incorporando no orixá. Quando a gente fala... Ai, esse aí... Fulano tá de aqui. Tipo, ela tá fingindo... Alguma coisa. Mas como... A gente... Quando a gente fala... Quer dizer que a pessoa tava fingindo. Tava dando aqui. Tava... Sendo falso. Entendeu? Bom, a próxima frase é... Tem nem água na cabeça. Essa frase é usada pra quando alguém tá se achando demais. Vizinho aqui tá muito parado. Tem a mão que tá coçando pra dar os bufetes. Por exemplo, tem alguém... Tem alguém falando que é o bonzão. Que é o top. Que é a sensação do momento. Tá balançada. Tá apertar brava. Aí você olha pra pessoa e diz... Ih, tem nem água na cabeça. Tipo assim... O que é você na fila do pão? Entendeu? A próxima palavra é... Bolar. Bom, gente... Bolar é um ato no candomblé, né? Que é... Quando a pessoa é irradiada pelo orixá. Quando o orixá passa por ela... Mas ela não incorpora. O corpo dela ainda não está preparado. Então... Ela cai. Né? Então quando a gente fala assim... Do tipo... Ah, você bolou. O fulano bolou. É isso, tá, gente? Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? A próxima frase é... Você é feito? Você deve se perguntar... Como assim eu sou feito? Feito? Feito de que? De que? Feito é... A iniciação no candomblé. Se você já é iniciado. Se você já entrou realmente pra religião. Fala, não me diga! Não que alguém que não seja feito... Não é da religião. Mas vocês entenderam o que a gente tá falando. É, sei que tem tempo. Já faz parte. A próxima palavra é... Marmoteiro. Bom, marmoteiro aqui... A gente já sabe o que que é. Não sei. É alguém que faz as coisas assim... Errada, né? De qualquer jeito. E dentro do candomblé não é diferente. O marmoteiro é aquele que... Inventa coisa da religião. Ou faz coisa errada. Isso é um marmoteiro. Ele está fazendo marmotagem, né? A próxima palavra é... Função. A palavra função é usada quando tem algum rita dentro da casa de santo. Não é aberto ao público. É. E que é uma parte que a gente vai trabalhar. É função de dizer que a gente vai botar a mão na massa. A gente vai trabalhar. A próxima palavra é toque. A gente usa toque pra falar o dia da festa do candomblé. Ai, outro dia eu fiz um toque. Menina, maravilhoso. Então, o toque ele é usado como festa de candomblé. Ele é festa de candomblé abreviado toque. Eu tô passada, chocada. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ativa o sininho pra vocês receberem notificação de quando os nossos vídeos forem postados. E até a próxima. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri